Música Existe um rio e uma árvore na vida Sim, ele viu Eu quero ir pra este lugar Jerusalém Jerusalém Vou caminhar nas ruas de ouro Irei abraçar o meu Mestre Jesus Jerusalém Vou descansar Nas margens do rio Na cidade Cidade de Luz João viu o sangue Sobrando ao Senhor Dito é o Cordeiro Dito Com mais louco Não viu mais noitinho No escuridão Pois o próprio Mestre Iluminação Perto está o dia Em que soube E do lar de paz Eu morarei Eu quero ir Pra este lugar Jerusalém 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 Vou descansar Vou descansar As margens do rio Na cidade Cidade de Luz Cidade de Luz Cidade de Luz Cidade de Luz Jerusalém Jerusalém Vou caminhar Cidade de Luz Cidade de Luz Cidade de Luz Cidade de Luz Jerusalém 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 Amém.